Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Final de semana sem Atlético, final de semana chato, né? É uma sensação que falta alguma coisa, no Rio de Janeiro ainda tá estruindo, então tá um final de semana péssimo, mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo. Não tá com tanto assunto assim pra falar, então resolvi listar 5 opiniões, 5 fatos que eu acredito que vão ser muito relevantes nessa reta final de campeonato brasileiro, onde o Atlético ainda tem algumas decisões, começa com a Corinthians e Itaquera, só termina com o transporte na Arena da Baixada, então tem muita coisa pra acontecer ainda, tem confrontos diretos entre times que vão disputar com a gente essa vaga na Libertadores, é óbvio que o jogo em Itaquera é uma decisão absurda, que o Atlético precisa pontuar, se ganhar no Corinthians vai ser maravilhoso e vai botar a gente muito bem nessa briga, mas tem muita coisa pra acontecer e o resultado é só reflexo do que acontece em campo, né? Então, quis trazer alguns fatos aqui pra gente debater e naturalmente vocês comentarem, vocês deixarem o like, vocês se inscreverem no canal, porque aqui a gente produz conteúdo diariamente. Pode ser um videozinho, pode ser uma livezinha, mas todo dia a gente tá aqui tentando trazer um melhor sobre Atlético Paranaense pra vocês. Então, é o seguinte, vamos começar com os fatos aqui, eu vou citando os fatos aí e a gente vai desenrolando. Primeiro fato, primeiro fato, Corinthians, Atlético Goianiense, Grêmio e Esporte, que são os adversários que ainda vão jogar com o Atlético nessa reta final, tem objetivos no campeonato. Corinthians e Atlético Goianiense querem se classificar pra pré-libertadores, assim como Atlético, Grêmio que entra ali no G4 pra ir direto pra Libertadores, algo que o Grêmio vem conseguindo em anos consecutivos, jogar pré-libertadores não interessa pro Grêmio, que ainda tem a Copa do Brasil, né? Então, o Grêmio tá ali dividido, mas tem esse objetivo de se classificar direto pra Libertadores e o esporte, claramente, é brigar pra não cair. Então, todos têm objetivos no campeonato. Ninguém vai vir pra empatar, em geral quer ganhar, pronto pro Atlético dar o voto. Porque a gente passou em algum momento no campeonato, assim, enfrentando times que vinham fechadinho, vinham com uma proposta parecida com o Atlético de sair no contra-ataque. Cara, não tem mais isso. Todo mundo quer ganhar, todo mundo precisa de resultado, todo mundo tá olhando, no mesmo momento que joga, tem ali um adversário jogando e pressionando. Então, o Atlético, que é um time reativo, o Atlético, que é um time que joga bem no contra-ataque, o Atlético, que é um time que se defende bem, vai ter que saber administrar um jogo onde seus adversários vêm pra atacar, pra buscar resultado. E eu acho isso muito positivo pro Atlético, não ter que propor o jogo. Óbvio, contra o Atlético-Goliense, contra o esporte, que são jogos em casa, talvez a bola fique mais pro Atlético, mas são adversários mais acessíveis também que Corinthians e Grêmio. Então, acho que o atual momento, o atual contexto do campeonato permite com que o Atlético se comporte de maneira confortável ali no seu melhor estilo de jogo, no contexto que favorece ainda mais sua estratégia. Então, o primeiro ponto é esse. Todos os adversários do Atlético têm um objetivo claro e cristalinho ainda no campeonato brasileiro. Vamos pro segundo, tio, que vai ainda nessa linha de estratégia. Paulo Altuori é mais treinador que Mancini, que vai dizer Mancini, obviamente, que Marcelo Cabo, que Renato Gaúcho, que Jair Ventura. Que a sabedoria do tio Paulo se sobressaia dos seus adversários. Porque a gente, em vários momentos, já sofreu por ter um treinador pior. No começo do campeonato, o nosso primeiro turno, foi muito credenciado a falha de estratégia, falha de leitura, falha de um estilo de jogo definido dos profissionais que ocupavam o banco de reservas do Atlético. Fato. Agora o jogo virou. A gente vinha discutindo em lives, inclusive, quanto o autor entende de futebol, quanto o autor entende de bola. E apesar do trabalho do Renato ser um trabalho mais vencedor, eu acho que o momento não mostra isso, eu acho que o momento mostra um Grêmio bem pobre, por exemplo. Fez uma boa partida contra o Santos, mas tomou um empate. Quando vai ver na ataque, não vai ver na defesa. E os outros, acho que são treinadores de um nível bem abaixo. Apesar de gostar muito do Mancini, um treinador que não pode comparar a carreira do Paulo, foi um treinador que conseguiu recuperar bem o Corinthians também, mas muito nessa linha de, pô, vamos jogar fechadinho aqui. E o Corinthians tem um pouco mais de talento no seu último terço de campo, né? Casares, Matheus Vital, o Jô. O Mosquito tá fazendo um campeonato bem interessante, mas acho o Mancini pior. E o Jás Ventura e o Marcelo Cabo, acho que estão no nível bem abaixo. Então, você ter esse peso no seu banco de reservas, mesmo o Antônio Oliveira comandando, mesmo o Bernardo comandando, a gente entende que, pô, pode fazer diferença em como foi contra o Ceará, como foi contra o Internacional, que ele tentou mudar ali uma estratégia. O time até jogou bem e não conseguiu botar a bola no gol. Então, você ter uma referência técnica, você confiar no seu treinador nessa reta final é muito importante. Eu acho, sim, que a gente pode confiar em tio Paulo Autorio. Vamos lá. Terceiro ponto. Já são 13 jogos sem sofrer gols no campeonato. Para os mais modernos, já são 13 clean sheets. O Atlético é o time que conseguiu ficar mais jogos sem sofrer gols ao longo da competição. Baita feito. Mas o seguinte, o ideal para a gente se classificar para a Libertadores, o ideal para a gente conseguir o nosso objetivo, é ficar 17. É passar esses quatro jogos aí sem sofrer gols. Óbvio, a gente pega o Corinthians, a gente pega o Atlético-Orense, que é um time super chato ofensivamente. O esporte, acho que é o time ali que menos produz na questão ofensiva. Mas Grêmio, Corinthians e Atlético-Orense são times chatos. Mas em nossa defesa, precisa manter o nível Thiago Heleno e Pedro Henrique, que vem jogando muito nessa reta final. É preocupante a gente não ter o Richard contra o Corinthians. É preocupante, sim. Porque o Alvarado, quando entrou para o Bahia, jogando de primeiro volante, não conseguiu corresponder. Óbvio, o Alvarado não tem sequência. Mas não roubar uma bolinha me preocupou o suficiente, mas que o sistema defensivo todo continue correspondendo. Porque o primeiro passo para a gente ganhar é não sofrer gols. Então, é uma situação que eu acho que pode botar o Atlético em um conforto situacional ali muito interessante. Não sofrendo gols e sabendo aproveitar os espaços que os adversários vão deixar. todo adversário neste espaço, o Atlético pode se dar muito bem. Mas não sofrer gols é importante. Deixar de pontuar em qualquer desses quatro jogos vai ser quase uma tragédia. Então, boto essa responsabilidade na nossa defesa e boto com muita confiança, porque é uma defesa que vem rendendo bastante. Seguinte. Não é hora de abrir mão do trio Renato Kaiser, Cadu e Nicão. Porque são três jogadores que estão mais prontos do que o Vitinho, estão mais prontos do que o Bissoli, estão mais prontos do que o Reinaldo. Eu sou super a favor de dar sequência aos jogadores da base. Sou super a favor de dar sequência aos jogadores jovens. Mas, independente disso, a gente está numa reta final de campeonato. A gente está numa reta final de muita disputa. O que é a questão física importa? O que é a questão de você estar pronto, você ser mais malandro, você saber reclamar com o árbitro, sabe? Esse é um trio que se entende muito bem. A gente já não começou com o Carlos Eduardo contra o Serana, começou com o Kaiser contra o Internacional. Eu acho que nesses quatro jogos, se não tiver ninguém em suspenso, acho que a gente precisa contar com os três ali, do outro lado, Canezinho, Cittadinho, independente. Mas os três têm que jogar juntos nessa reta final, porque jogando juntos foi o melhor momento do Atlético ofensivamente na temporada. Então, são jogadores mais prontos, jogadores mais fortes fisicamente, jogadores que vivem um bom momento, é bom a gente destacar isso. Então, acho que não tem por que fazer esse rodízio, óbvio. Jogadores estão desgastados, jogadores estão cansados, mas faltam quatro jogos, irmão. Faltam quatro jogos, e jogos com uma distância boa, assim. O Atlético jogou quarta-feira contra o Inter, vai jogar agora só quarta-feira contra o Corinthians, se eu não pegar nada, jogou quinta-feira contra o Inter. Depois tem uma semana, enfim. São jogos que têm um espaçamento razoável, dá pra recuperar os jogadores. E o último ponto que eu trago é falando do ataque, mas é falando mais de uma... De um personagem específico, mas de um líder, de uma referência, de um cara que tá ali pra decidir jogos. E eu acho que chegou o momento crucial da temporada que é pro Nicão botar a bola debaixo do braço e falar o famoso, deixa comigo, sabe? É um cara que a torcida confia muito, é um cara que todo o elenco, porra, bota uma responsabilidade gigantesca, mas é um respeito misturado com confiança muito foda, assim. Depois que o Abner meteu o gol contra o Flamengo, só faltou babar o ovo do Nicão, assim. O cara é muito significativo pra história do Atlético, pro momento do Atlético e pra luta do Atlético. Então, é momento dele botar a bola debaixo do braço e falar, deixa comigo, assim. Óbvio, você pode botar um Jadson no segundo tempo, você pode botar um Reinaldo no segundo tempo, mas essa classificação pela Libertadores vai passar muito por quanto o Nicão consegue entregar. Independente se vai sair, se vai ficar, que nos entregue essa vaga da Libertadores antes de ir embora, assim. Eu entendo que uma mudança de áreas no futebol atual é até bom pro jogador, mas antes de ir embora, deixa essa vaguinha com a gente. Beleza, Nicão? Tamo combinado? Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo nesse sabadão, os cinco fatos que eu acabei trazendo. Talvez amanhã eu trago mais cinco fatos, não sei, tá difícil pra dizer conteúdo, é um intervalo muito grande entre um jogo e outro, mas pode ter certeza que amanhã, nem que seja pra uma live, eu apareço aqui, valeu? Tamo junto, é nóis!